Olha, está a começar agora. Se ele não joga o chão, eu estou ouvindo. Oh filho, tu dá para o cantar ainda que eu passo-me já da cabeça. E o que é isto? Calma, estou a acreditar. Calma, oh filho, estás a armar em que é? Primeira curva. Primeira curva, oh filho, mas é que vou passar, tipo, para a sereia, meu menino. Olha, olha, olha. Esteves, mano, tens muito fraco, mano. Oh filho, tu é que dás pena e estás a falar do meu fraco. Que é isto? Tu é que és penoso, oh bandido. Deixa-me concentrar. O verde ajuda, mano. Não inventes desculpas. És fraco e pôr, mano. Ei, oh filho, entra bem a ti. Ei, oh filho, olha este martelo. Calma, mano. Calma, oh filho, então eu tenho que acelerar, só estava no vermelho. Tu estás assim com um analógico, assim, do lado para o outro. E até passo por cima disto tudo. Agora, mano, a última tem que ser... Olha, oh filho, olha eu a comer este gajo de cebolada. Está bem, oh filho. Trava agora, trava agora. Olha, olha, olha. Trava! Aí, oh filho, vai para a direita. Aí, oh filho, esquerda agora. Aí, oh filho, esquerda, para a direita. Oh mano, ele não está a falar, está a dizer, oh filho, oh filho. Um bocadinho à esquerda. Aí, oh filho. E eu digo que tu um bocadinho à esquerda, tu vires o meu carro todo. Acho que esquerda. Acelera. Aí, oh filho, não era tudo à esquerda, Odário. Eu é que não estou a ver nada. Tu é que estás a comunicar e eu é que sou burro. Também, oh filho. Estou a ver a Lisboa.